Começo da noite desta sexta-feira do dia 5, uma colisão frontal na PR280 entre Mariópolis e Clevalândia provocou a morte de uma pessoa e deixou outras pessoas feridas. Foram cinco no total. O acidente aconteceu por volta das 19h10min. Um Renault Megane com placas de Joaçaba e um gol com placas de Mangueirinha bateram de frente. Com impacto, a passageira do gol Silvana de Souza, 27 anos, morreu no local. O motorista Cláudio Pedroso dos Santos, de 38 anos, sofreu ferimentos graves. No Megane viajavam quatro pessoas. O motorista Jaime Alberto Gubert, 46 anos, a esposa dele, Ana Cláudia da Silva Gubert, também 46 anos, e as duas filhas, de 4 e 9 anos. Todos sofreram ferimentos. Todos os feridos foram atendidos pelo SAMU e, posteriormente, conduzidos a hospitais da cidade de Pato Branco. O corpo de Silvana, que era professora em Mangueirinha, foi recolhido ao IML de Pato Branco, após liberado o local pela Polícia Civil. Foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL